13 horas e 22 minutos, vamos ver o caso da moça que quase que se mata num buraco largado no meio da rua sem a sinalização adequada pela Sanepar O acidente aconteceu na Avenida dos Pioideiros, na zona leste de Londrina Thelma Cade dos Santos, de 31 anos, sofreu ferimentos graves depois de cair num buraco feito pela Sanepar Deslocamos aí com a informação de que uma vítima tinha caído de moto e estava inconsciente no local Porém, assim que nós chegamos no local, essa informação ainda confirmava Mas na nossa chegada ela estava consciente, porém bastante agitada Agora a Biajone, ela caiu dentro de um buraco que a Sanepar deixou ali Fizeram um buraco pela manhã e deixaram aquela cratera no meio da rua A moça veio com a motocicleta e acabou caindo dentro, ferimentos graves Exatamente, um buraco ali feito pela companhia A qual deixou o buraco ali no local Tinha uma placa de sinalização, mas a placa é em cima da terra já Onde ela bateu na placa, na terra ali com tudo Por pouco também não cai no buraco Vindo a sofrer essas lesões aí que teve que ser encaminhada com certa urgência E para ficar observando lá no hospital Pois ela bateu com a cabeça no solo Onde há preocupação aí pela equipe e pelos médicos lá no local Infelizmente né Biajone, isso acontece várias vezes Vocês vão atender esse tipo de ocorrência, eles fazem um buraco, colocam uma placa Mas colocam uma placa bem próximo já do buraco Exatamente, a via lá também é uma via bastante escura, como vocês podem notar A sinalização não é refletiva né Dificultando aí a visualização Onde houve esse acidente, vitimando aí a senhora Thelma Vou falar um negócio para você, é a minha opinião pessoal Léo José, se alguém manda na Sanepar não está mandando direito viu Isso aí é tragédia anunciada, qualquer hora vocês vão matar uma pessoa E aí depois eu quero ver quem vai assumir a responsabilidade Porque não tem indenização no mundo que paga uma vida Olha que nojeira isso aí rapaz Bota a placa lá em cima do buraco Você acha que tem possibilidade de sinalizar desse jeito? Nem refletiva a placa é Vocês tem que tomar atento o pessoal da Sanepar Que informou que há um procedimento Porque eu perguntei, vocês vão pagar a despesa, vão ajudar essa moça? Diz que há um procedimento para ressarcimento de despesas em nível administrativo Feito pela empresa para evitar ações na justiça Para isso a vítima deve entrar com o requerimento da pretensão que tem Junto ao escritório de Londrina e esperar o deferimento ou não Sobre o buraco a empresa informou que ele foi aberto no final da tarde de ontem Para o conserto de um vazamento e foi fechado na manhã de hoje Outra coisa que veio na nota da Sanepar é que o local estava bem sinalizado Jesus Porque a própria vítima teria dito que teve a visão ofuscada por um carro que estava em sentido contrário Que barbaridade Como é que isso estava bem sinalizado? Como é que estava bem sinalizado? Pelo amor de Deus, com todo o respeito que eu tenho por vocês Ela está estável, passou por tomografia Fez um exame de tomografia que vai ser decisivo para dar a condição dela Tomara que ela seja liberada em breve Está esperando a visita do neuro Com todo o respeito que eu tenho pela Sanepar Mas tem um povo ruim de serviço aí Pelo amor... Abra é terceirizado A responsabilidade é de quem manda nessa bagaça aí